Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse podcast. Eu sou a Camila Dalmédico, sou marqueteira, publicitária, comunicóloga e eu me sinto muito honrada porque hoje nós estamos estreando aqui o primeiro episódio do podcast do Colégio E-Límite aqui de Americana. E para me acompanhar nessa mesa de peso aqui, para dividir essa responsabilidade comigo, chamei ninguém mais, ninguém menos que meu companheiro comunicador de todas as horas, Alex Ferreira, mais conhecido como Red Boy. Para os íntimos, como vocês todos aí. Para os íntimos. Que o Alex, além de ser radialista, locutor, apresentador de TV, ou seja, tem um currículo gigantesco aí em comunicação, trabalha também há mais de 10 anos na função aí de assessoria de imprensa de educação. De educação superior. De educação superior, né Alex? É uma pauta muito importante, né? E aqui, trazendo o E-Límite, falar desses pequenos, dos jovenzinhos e daqueles que já estão querendo sair para voar para os vestibulares, né? É uma fase muito importante na vida de cada um deles e é um assunto importantíssimo como educação, não pode ficar de fora de um podcast. Exatamente. E nada melhor do que um colégio de excelência, do que o E-Límite, para endossar esse assunto. Por isso estamos aqui com as nossas duas convidadas do dia. Obrigada, meninas, pela disponibilidade. A gente que agradece. A gente está aqui com a Bárbara, que é a diretora pedagógica do ensino bilingüe do E-Límite e com a Gabi, que hoje é professora bilingüe, né? De todo o fundamental, né? Enfim. Interessada. De tudo aí que envolve o E-Límite e que em 2024 ela ganha aí uma nova função de liderar o bilingüe na educação infantil. Exato. Né, Gabi? Parabéns desde já. Que gostoso, né? Muito bom. Que gostoso. Então, meninas, obrigada por estarem aqui. É a gente que agradece. Espero que vocês se divirtam aí, que falem do que vocês sabem, que ninguém melhor do que vocês para falar sobre educação bilingüe. Alex, quer começar? Dá trabalho falar de educação bilingüe, dá muito trabalho, porque a gente sabe que só o português já dá trabalho, né? Quando envolve uma outra língua. Exatamente. Como é que é esse dia a dia de vocês aí? É um dia a dia, como todo trabalho, né? É um dia a dia complexo, principalmente quando você fala de uma educação, né? Que foi... Tudo que a gente começou ali no E-Limit foi de forma pioneira na cidade. Então, tudo que você começa de maneira pioneira, com certeza vai dar mais trabalho, porque você tem que buscar referências externas, você tem que montar uma equipe, então... Você tem que testar... Você tem que testar... Ajustar, né? Quanto tempo já está essa história aí de vocês em relação ao E-Limit e também com esse ensino bilingüe? Quanto tempo já tem essa história toda de vocês? O E-Limit começou há 12 anos, começou com o Colégio Jardim, se transformou em E-Limit e a gente começou desde o início, a ideia das mantenedoras, né? Da Marcela e da Carolina foi trazer essa proposta do inglês como um dos principais eixos de aprendizagem do colégio. E é aí que a gente começa essa história, né? Que deu certo. Que a gente acreditou, elas acreditaram, formaram essa primeira base de equipe e eu começo aí liderando essa gestão curricular. Então, começamos de uma maneira opcional, na época. Era um projeto, né? É, exatamente. Era um projeto, já com características de imersão, porém o aluno, ele escolhia se ele ia ficar na escola, no contraturno, pra estar fazendo a opção em inglês, né? E com o passar dos anos, a gente viu o quanto isso estava beneficiando o nosso aluno que optou pela língua inglesa. Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2011. Acho que já tem uma boa... E como foi a aceitação dos pais e das crianças, jovens, que já estavam lá, né? Como vocês observaram isso e automaticamente observaram as pessoas chegando porque alguém tá comentando que tá legal, né? Eu acho que com o passar dos anos, o inglês, ele teve essa... ele foi ganhando cada vez mais importância, né? Na vida de... Então, agora é uma geração que realmente entendeu o quanto isso faz diferença na formação, né? Dos filhos, ou quem não teve oportunidade, quer oferecer. Então, foi muito bem aceito, né? Mas é claro que tudo é uma nova estrutura. Como eu comentei no início, né? Algo pioneiro. Então, ele sempre demanda, não só do pai acreditar naquilo, mas também se organizar para. Então, a criança ficar um tempo a mais na escola, que isso é necessário. Então, tivemos uma boa aceitação, mas foi com o tempo que a gente foi ganhando essa confiança e que a gente foi formando essas primeiras turmas e vendo não só o resultado acadêmico, mas também toda uma estrutura que foi criada para que o aluno se beneficiasse disso, né? Eu tenho uma questão. Não tenho filhos ainda. Se Deus quiser, terei. Mas acredito que quando a gente tem um filho, é um momento muito especial, é muito importante para a família, é um momento que eu vou escolher ali a escola do meu filho, né? E a gente escuta várias coisas, né? Ah, por que eu venho investir tanto na escola só para brincar? Como é que é isso? Quais são as dúvidas dos pais e das mães, que eu acredito que sejam com vocês, que as mães tiram, né? Ou se não tiram, podem tirar agora? A minha criança, né? O meu filho, ele vai entrar ali, vai atrapalhar esse processo de aprendizagem dele, de alfabetização dele, estudar em dois idiomas? Como é que funciona o cérebro da criança? Como é que é isso na educação infantil e até chegar lá no fundamental para os maiores? É, a educação... Até retomar um pouquinho o que você falou da ideia do pai falar sobre o brincar, né? Não falando especificamente da língua inglesa, mas sobre a educação infantil como um todo. O brincar é a maneira de aprender na primeira infância. Existe muita seriedade no brincar. O brincar é muito importante, né? O brincar é muito sério e muito rico, né? E você precisa de profissionais muito aptos na área de pedagogia para estar atuando no brincar. Se a gente pega um currículo de educação infantil e de ensino fundamental, que são os anos iniciais, da formação desse indivíduo, a gente percebe a riqueza que isso traz para dentro da sala de aula, né? Então, falar em brincar é falar em educar. Então, você precisa de uma equipe muito competente para isso. Então, o Ilimit sempre investiu nisso, continua capacitando a equipe semanalmente, né? Então, as professoras estão sempre em processo de curso, capacitação, imersão. Então, é um privilégio, na verdade, você entender e fortalecer a educação infantil e os anos iniciais, né? Para que você possa realmente entender que esse investimento vale a pena. E aí, quando a gente vai para a língua inglesa, os pais têm, às vezes, um pouco de receio, sim. Como o inglês agora é muito falado, né? A gente vê a educação bilingüe, na verdade, nas grandes cidades, ela tem já mais de 30 anos, se a gente for falar de São Paulo, grandes capitais, grandes centros, né? Grandes centros, ela já existe há muito tempo. Ela é mais recente no interior, por uma questão socioeconômica mesmo, por toda uma história, né? Então, quando o pai vai para essa matrícula, o maior medo, eu acho, que é o processo de alfabetização, né? Será que vai atrapalhar? Será que vai atrapalhar, né? E, na verdade, não atrapalha. O que, na verdade, potencializa. É sempre um ganho. Como já dizem, né? Tudo que é mais novo... Quanto antes, melhor. Quanto antes, vai guardar mais fácil, né? Exatamente. E eu acho que essa assimilação natural, né? Eu acho que tudo na vida é assim... Quando as coisas acontecem mais naturalmente, automaticamente, aquilo parece que entra mais fácil, né? Na cabeça da gente, vamos colocar assim, né? Exatamente. Porque não fica aquela forçação de barra para que você aprenda. A gente observou isso, por exemplo, na pandemia. Quantas crianças de 2, 3 anos não puderam sair de casa para brincar. Sim. E o quanto brincar fez falta. E o quanto brincar fez falta. É o desenvolvimento, né? É a vivência. A vivência com outros, né? Para poder ouvir, para poder conseguir falar o português. Exatamente. Porque é ouvindo bastante que vai conseguir começar a trazer a fala. E, automaticamente, isso no inglês, creio que faça uma grande diferença. É. O que mais caracteriza a educação bilingue é, realmente, essa formação acadêmica. Então, você tornar essa criança fluente, esse indivíduo fluente, mas sempre promovendo uma ação multicultural. A formação multicultural do aluno. Então, essa que é a grande diferença. Não é só ensinar em inglês. É ensinar em inglês e transformar essa criança e esse adolescente num cidadão global. Eu acho que é legal você comentar isso, porque, antigamente, ou pelo menos na minha época, muito se falava que o inglês era para o mercado de trabalho, né? Só. Só. Todo mundo... Para você ter uma carreira melhor, para você ter uma carreira melhor. E a gente entende que os jovens de hoje, muitos deles, às vezes, não querem fazer uma faculdade. Às vezes, ele tem uma vinha empreendedora um tanto quanto mais forte. Ou, às vezes, ele quer viajar esse mundão conhecendo novas culturas e tentando pesquisar algo diferente para ele. O inglês se transformou em mais do que uma opção para o mercado de trabalho, né? E sim, poder curtir o mundo, né? É uma opção de vida, é uma formação pessoal, né? Então, a gente costuma dizer que não é... A gente não acredita, né, Gabriela, só na formação acadêmica do aluno. A gente entende que a língua, na verdade, é a língua que te dá acesso ao mundo. Sim. É por meio da língua que você se expõe. É por meio da língua e da comunicação, vocês sabem mais do que a gente, né? Como comunicadores, que você mostra o seu eu. Então, falar inglês é você se comunicar com o mundo. Qualquer língua. E aí, o seu leque de possibilidades, de escolhas aumenta muito. Seja no Brasil, seja fora do Brasil. Exatamente. Não tem como você negar a importância do inglês. Ele se tornou uma língua global. É só por meio dela que a gente se comunica tanto aqui, né? Quando você recebe alguém ou fora daqui. É, e acredito eu também que essa transformação digital que nós estamos vivendo, né, e ela foi acelerada demais de 2020 pra cá, com ligações via computador, né, online, todas essas situações, faz com que não é porque você tá no Brasil que você não tenha que falar inglês com alguém do outro lado do planeta, né? Sim. E acredito que esse também seja um ponto a ser ressaltado na hora de conversar com os pais ou com o jovem, né? Vamos colocar assim, na hora de escolher esse curso, né? Porque faz falta nesse momento. A gente tá vendo que você não precisa mais sair daqui do Brasil pra ter que precisar da língua. Antigamente tinha, né? É, exatamente. Hoje não. Exatamente. E quando a gente pensa nos nossos alunos adolescentes, por exemplo, eles jogam muito online. Totalmente. Então eu tenho um aluno que ele joga o tempo inteiro com pessoas que são de fora do Brasil, então ele usa o inglês pros jogos. Então como vocês falaram, não é uma questão apenas de estudo acadêmico, de profissão, de viajar, mas também é a comunicação. Então seja por meio de um jogo, seja por meio do trabalho, o inglês tá presente em todos os momentos. Então não tem mais como desvincular a educação do inglês. E só pro pai e a mãe que de repente tá em casa nos acompanhando, como é que funciona todo esse processo do ensino? É um ensino comum, como se fosse em qualquer outra escola? Não? Como é que funciona isso? Ah, que horas que entra o inglês? Como é que é isso? A alfabetização é em português ou não? Eu vou aprender matemática. Dois mais dois são quatro. Eu já aprendo em inglês ou primeiro é português, depois eu reforço o inglês. Como é que é isso? É, eu acho que o mais importante é falar que todo esse currículo foi construído numa ideia muito sólida, né? De você manter o currículo brasileiro com uma base muito forte. Então nada se altera, toda criança que está no limite, desde a educação infantil até o ensino médio, a proposta curricular em língua portuguesa, ela é muito sólida e não se altera com a entrada do inglês. Ela é mantida. Ela é mantida, exatamente. Com profissionais formados nessa área, então são professoras, pedagogas, ensino fundamental dois são professores, especialistas que vão atuar na área daquelas disciplinas. Então isso é muito importante porque é o que a gente acredita é não mudar e não alterar isso, essa formação da nossa língua. Precisa ser na língua materna. Exatamente. Então o que a gente faz no limite? A gente adiciona um currículo em língua inglesa com a ideia de agregar e não anular nenhuma língua. E eu acho que isso é uma característica muito importante para a aprendizagem, principalmente quando se trata da alfabetização. Então o nosso aluno, ele vai estar sendo alfabetizado, ele vai estar em processo de alfabetização no final da educação infantil, nos anos iniciais do primeiro ciclo, que é o Fundamental 1. Toda essa alfabetização é feita em língua portuguesa pela professora regente da língua materna. E aí é que entra a grande mágica, né? Porque você não precisa alfabetizar uma criança em duas línguas. Na verdade o nosso cérebro, ele é tão potente que ele se auto-alfabetiza nas outras línguas após passar pela primeira alfabetização. Então ele fez a aquisição daquele processo em língua materna, ele vai conseguir transferir o que é real para outra língua. Então o professor, a professora de educação bilíngue que está atuando, ela tem total conhecimento desse processo de alfabetização em língua portuguesa e ela ajuda de certa maneira. É como se fosse um reforço mesmo. Exatamente. Então é sempre nessa ideia de você agregar, né? De você potencializar e nunca anular ou atrapalhar. Eu queria que você me desse um exemplo, que a gente conversou nos bastidores, que você me deu o exemplo, né? Ah, a professora entra e explica que dois mais dois são quatro. E aí entra a professora de português falando two plus two. Eu queria que você me desse esse exemplo que ficou super claro assim pra mim. É, até pra explicar um pouquinho sobre esse currículo, quando a gente fala em educação bilíngue, a marca é o ensino interdisciplinar. Então eu aprendo por meio do inglês. O inglês passa a ser a minha língua de instrução. Então eu tenho que ter como marca conteúdos que são estrategicamente selecionados. Então matemática, ciências, geografia, história, artes visuais, educação física, música. Então nós temos que ter todas essas disciplinas ensinadas em inglês, com a intenção de que a língua seja o meio de comunicação dessas aulas. Por isso que você fala da diferença de aprender inglês e aprender em inglês. Exatamente. Numa escola tradicional de idiomas, eu vou aprender inglês. Porque eu vou estar lá com o livro. Eu tenho conteúdos fechados. Então hoje nós vamos falar sobre roupas. E aí você vai aprender somente a... Vocabulário. Vocabulário. A escola de idioma, ela vai trazer um processo mais denso, por exemplo, de memorização. De repetição, né? De tarefa, de casa. Tampouco a gente tem como hábito de estudo. Mas se você pensar num currículo, que essa aprendizagem vai acontecer por conteúdos que vão fazer com que esse ensino seja mais natural, eu não preciso ficar pedindo para o meu aluno memorizar grandes coisas. Porque é uma aquisição, assim como na língua portuguesa. E não se torna um fardo também, né? E não se torna um fardo. Esse é o grande... É natural, né? É natural. Então quando você fala desse exemplo da matemática, é... A gente tem o currículo, como eu falei, da língua portuguesa muito sólido. Então sempre o aluno vai aprender o conceito matemático primeiro na língua portuguesa, com a professora em português. Depois que esse conceito, ele está muito fortalecido para o aluno, ele passa a ser parte do nosso currículo. Então ele já aprendeu soma esse conceito. Na aula, o que que me interessa? Então a professora está lá falando sobre números. Então ela vai reapresentar esse conceito matemático com a intenção de que a comunicação aconteça e um novo vocabulário seja abordado. Então ela vai colocar na lousa, por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Então ela está dando a aula, vai falar 2 plus 2 equal 4. Qual é a intenção dela? Por meio do conceito matemático, revisar os números, ensinar a falar mais, ensinar a falar igual. E é natural para crianças, é isso? Então esse é um exemplo muito simples, mas você imagina quando você tem nos ciclos finais, por exemplo, o Fundamental 2, uma mostra científica e cultural que a gente teve, já tem há 3 anos, sendo apresentada tanto em português quanto em inglês. Então esse ano, os alunos a partir do sexto ano, que nós estamos falando de crianças de 11 anos, que já estão falando muito bem, esse ano o tema foi corpo humano. Então é um tema que eles amam, quem não gosta de estudar ciências, né? Então eles apresentaram para os pais, para a comunidade, todo esse processo, então a gente tinha fraturas ósseas, né Gabi? A Gabi, pode falar um pouquinho, que foi ela quem coordenou todo esse... De onde veio essa ideia, Gabi? Como é que foi essa construção desse projeto e a aceitação das crianças? E como é que foi a visão dos pais sobre isso? Os alunos já vêm para o Ensino Fundamental 2 com a certeza de que a mostra será em inglês também, porque isso já vem sendo apresentado há 3 anos. Então o aluno já tem esse conceito de que isso vai acontecer. Quando a gente começa com o processo da mostra, a gente começa com perguntas norteadoras. O que vocês gostariam de descobrir? O que vocês querem saber? Aí eles apresentam um tema, tá? Dentro desse tema, e a gente vai fazendo question... Questão... Ai, desculpa, question. Não achei que eu chamo a questão. A gente vai fazendo perguntas... Um profissional blimp, de verdade, né? Então a gente vai fazendo perguntas para esses alunos do que eles querem descobrir e também vamos dando alguns nortes, porque senão eles vão para o macro e eles não dão conta de conseguir responder tudo o que eles querem. Então a gente vai ajudando, né? Eles têm os professores que são os mentores que vão dando suporte nesse sentido. Então nós começamos esse ano em junho. Então em junho a gente começou a falar sobre o tema, eles começaram a separar os grupos dentro dos temas, as perguntas norteadoras, para afunilar todos os quesitos que eles iriam trabalhar. E aí a gente começa. Primeiro eles fazem um trabalho teórico em português. Nossa, por que em português primeiro? Quando a gente está falando de corpo humano, a gente precisa muito da ajuda de outros professores. Então nem todos os professores têm o domínio do inglês. Então os professores vão dando esse suporte e depois todas as professoras de inglês entram para dar o suporte em inglês. Mas os alunos vão criando estratégias de construção de texto, de passar aquele conhecimento do português para o inglês. Então assim, no começo a gente fala, nossa, é tão difícil, será que eles vão conseguir? E assim, os trabalhos que eles apresentaram foram incríveis. Então assim, tinha um tema super difícil. Dá aquele orgulhinho na hora que você viu a aluna? Com certeza. Foram temas bem complexos, né? Então assim, tinha turma de sexto ano falando de cera de ouvido. Poxa, como falar disso em inglês? Como falar? Gente, eu não sei como falar cera de ouvido em inglês. É, é. Olá, eu sou a Gabriela Gariglio e eu sou a professora de projeto. Hoje eu estou aqui para apresentar a nossa exposição de ciência. Bilingües são aqueles que usam duas ou mais línguas em suas vidas diárias. Learning a new language is unquestionably one of the most important skills to enable lifelong education worldwide, especially because the social and cultural conferences are connected to language learning. As a program teacher, it's a pleasure to be able to contribute to my students' academic life, mainly because I know that here at LIMIT, they are proficient in both languages, Portuguese and English. At this moment, English is the global language. A result of our academic excellence is the science exhibition in which the theme is human body. Hello, my name is Alex and we are talking about neurological diseases and we're talking about, like, we're giving a general description of neurons and some other neurological diseases that can, like, provoke lots of problems on people's daily lives. And, yeah. Hello, my name is Gabriel and I'd like to talk about what we're showing over here at the Science Fair today. We're talking about the skeletal system if it was not visible. They have the bones and everything and we're talking about certain diseases and what happens if they break. Well, I'm going to talk about it. O coração tem três camadas, endocard, que reveja as cavidades do coração. Miocard é a camada muscular do coração. Ele é responsável por contrair e relaxar, permutando que o coração bombeia o sangue para todo o corpo. Pericard é um sapo seroso, que é um sapo que protege o nosso coração, mantendo no lugar. Aqui está representado o pericard no nosso coração. Olá, eu sou a professora Jaqueline e esse ano eu tive a oportunidade de participar com as professoras do quarto ano do Fundium para desenvolver o projeto da amostra sobre o sistema imunológico. Para tratar um tema tão cheio de detalhes, termos técnicos e muito profundo, com crianças tão novas, e sem perder a qualidade, todo o conteúdo que esse tema possui, nós usamos várias maneiras lúdicas de fazer isso, respeitando a idade deles. Quando eu mando a Kael, eu vou apresentar sobre a vacina. A vacina é a estimulação do sistema imunológico da produção de anticorpos, mesmo que o tratado de comida antiga. Existem três tipos de recíduos. O vírus morto, o vírus empequecido, mas ainda está intacto, e o RNA mensageiro. ele manda mensagem para o DNA, e ele é o mais importante dele. Olá pessoal, meu nome é Victoria, e eu e minha grupo vamos falar sobre os benefícios do hábito e a prática de esforços para o corpo humano. Eu e minha amiga Helena, vamos falar sobre os benefícios do hábito. É muito importante manter seus exercícios no dia, e sua dieta de esforços. Legal isso que a Gabi falou, eu acho que fica muito claro na fala dela, essa troca entre a língua materna e a língua inglesa. Então mais uma vez, eu vou de volta essa preocupação de duas equipes que agregam. E é muito importante isso. Então eu acho que essa é a grande marca, é você formar nas duas línguas, e não anular uma ou outra. Até porque é importantíssimo, a gente fala muito hoje que as pessoas se esquecem do português. Exatamente. Então, ter o português 100% e também a língua inglesa 100%. Exatamente. Eu acho que esse é o grande objetivo final. Exatamente. Então quando você vai falar de escolas que trabalham de maneira de imersão, por exemplo, a gente tem que tomar um cuidado se essa formação da língua portuguesa não vai ficar com algum déficit. Porque, na verdade, você precisa passar por essa aprendizagem essa aprendizagem básica, né? Básica, exatamente. Produção de texto, uma coisa tão importante. E o e-limite é tão forte na produção de texto. As crianças, a partir do quarto ano em língua portuguesa, já estão produzindo texto e levando textos para corretores. Então, são trabalhos que têm que acontecer juntos, são equipes que estão o tempo todo juntas. Até porque vestibular, ENEM, essas coisas todas vão ser em português. Temos ali o inglês em um certo momento, mas a redação é em português. Agora, em sala de aula, isso que me chamou a atenção, como é que fica, vocês observam, porque a gente sabe que no Brasil o inglês ainda é algo difícil a se tocar ainda para todo mundo, né? Aliás, temos um dado, né, Bárbara? Queria que você falasse desse dado. É, a gente tem 5% somente da população brasileira que fala inglês e falar não significa ser fluente, né? A gente tem 1% somente da população, porque ser fluente é você ter as quatro competências avançadas. Sim, é algo que chama atenção. Muita atenção. Ainda mais em uma língua que predomina em todo o planeta, né? Se bobear até fora daqui, você vai falar inglês, né? É, e é fato que ela se torna um diferencial. Sim, sim. Não tem como, né? Como é que fica, vocês observam isso na sala de aula? Os alunos trocam ideias em inglês na hora de pesquisar? Como é que funciona esse dia a dia de sala de aula com eles? Porque a gente, eu fico aqui imaginando, né? Aqueles pitititicos. É, a troca de ideias em inglês, né? Como é que funciona isso? Como é que vocês observam isso quanto professores? Quando a gente pensa na educação infantil, eles ainda não têm a construção de frases completas em inglês. Então, assim, acontece, no meio da aula da professora de L1, né? Da língua materna, o aluno fala, Peraí, eu não sou a teacher, então eles até brincam. Isso acontece também no Fundamental 1, então teve um aluno do primeiro ano que a professora estava perguntando as letras para ele, aí ele, Ei! Aí ela, Mas não é aula de inglês? Ai, peraí que eu me confundi! Então a gente vê que acontece, a gente também teve um caso do quinto ano que o aluno sabia o vocabulário do corpo humano que estava falando de bexiga, de intestino, e ele levou o inglês para a professora, aí a professora, Nossa, mas você já sabe isso! Então foi super legal. Agora, quando a gente pensa nos alunos do Fund 2, nas aulas que acontecem em inglês, sim, tem essa interação, sempre tem um que acaba voltando para o português e a gente pede, Let's talk in English! Só inglês! Só inglês! A aula toda e o aluno passa por um processo, né? Então na educação infantil, a gente tem um período de contato com a língua inglesa ainda inicial, ele é o primeiro contato, a gente costuma dizer que a gente caracteriza o nosso sublinguismo como progressivo, a gente começa menor na educação infantil e depois a gente vai crescendo essa carga horária nos outros anos. Então com certeza a habilidade mais desenvolvida é a da escuta. Sim. Então eles vão ouvir muito, eles vão começar a ter algumas trocas de códigos, mas é no Fundamental 1 que essas crianças de fato começam a se comunicar. Então em terceiro ano, por exemplo, a gente já tem 50% da turma falando em inglês. A média de idade de? Nossa, são muitos, são bem novinhos, né? Ou 9, 8, 9 anos. Olha que legal. Então é uma transição bem interessante. Se você for pensar, você não consegue essa oralidade tão clara já e tão formada em outro processo, a não ser numa educação bilingue. Eu queria puxar esse gancho que vocês deixam muito claro que o e-limit se preocupa com a alfabetização primeiro na língua materna, que o inglês vem para agregar ou para agregar. Isso. Então qual que é a diferença de uma escola bilingue para uma escola internacional? Existe a diferença nessa alfabetização? Lá é só em inglês? Como é que funciona isso? Para a mãe também entender se ela tem essa dúvida. É, a escola internacional, a gente tem grandes exemplos de escola em São Paulo. Acho que é a grande cidade que essas escolas estão hoje em dia. São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então quando a gente fala de um sistema de educação internacional, a gente está falando de um currículo que ele vai vir de fora, vamos dizer assim. Então se eu tenho uma escola que segue o currículo norte-americano, todo esse calendário e essas disciplinas são feitas de acordo com o currículo deles. E aí o português ele vai entrando com disciplinas específicas. Então ele aprende a matemática. Totalmente diferente do que você falou. Totalmente o inverso. Primeiro ele aprende inglês. Exatamente. E claro que são escolas de excelência. Se a gente pegar, por exemplo, a Avenue's em São Paulo, São Paulo, que são escolas referência, são escolas internacionais, currículo internacional. Mas é claro que são escolas que já preparam alunos para morar fora. Claro que ele vai estar apto a prestar um vestibular, com certeza, mas você já tem um público que está procurando um outro tipo de foco. Já existe um foco até pré-determinado. Existe um foco pré-determinado. Até com uma outra renda, porque uma mensalidade de uma escola dessa, com certeza... Sim, vai. Bem alto. É um público mais... Exatamente. Então, para vocês terem ideia, o calendário deles é diferente. As aulas começam em agosto. Então, são férias diferentes. Tudo vai ser de acordo com o país. Ou Inglaterra, ou Estados Unidos. Então, existe uma diferença bem clara da educação bilingue. A educação bilingue, aquilo que a gente já comentou, é a manutenção desse currículo que a gente acredita muito no currículo brasileiro e a adição do currículo interdisciplinar em língua inglesa com foco em formação acadêmica. Então, o meu aluno hoje, chegando ao nono ano, ele é fluente. Ele está apto a prestar todas as provas de proficiência. A gente tem amanhã, inclusive acontecendo no colégio, o exame internacional da Universidade de Cambridge. Então, a gente tem muitos alunos prestando e alunos que já prestam nível B2, C1, então, com alto nível de linguagem. Legal. E, por exemplo, agora, tem aquele aluno que não gosta muito de estudar. Sempre tem. Sempre tem. Como é que fica essa situação? de repente, ele está indo bem no português, mas no inglês não está tão legal. Ou, de repente, ao contrário, no inglês, ele detona, mas no português, como é que funciona essa passagem indiana, se a gente pode falar como é que funciona isso? Então, a gente vai ter, como a gente falou, no ensino fundamental, as matérias ensinadas em inglês. No fundamental 2, a gente tem frentes, frente de English Language, que é mais voltado para o estudo, para a estruturação da linguagem, um curso de atualidades que é super interessante, que vai toda a aula debater temas atuais para trazer esse vocabulário e essa vivência que não está nos livros, aula de leitura e produção de texto, aula de projetos, que é um pouquinho sobre o que a Gabi falou. Então, o que acontece dentro de uma educação bilingue? O aluno que não gosta de uma matéria ou outra, não tem para onde ele fugir, porque ele faz parte desse currículo. Então, eu não gosto muito de matemática, mas faz parte do currículo dele. Mas as crianças gostam. Hoje, a molecada... Exatamente. Então, sobrepassar, tudo é também... Está tudo dentro do sistema da escola. Ela passa a ser uma escola mesmo que agrega todas essas matérias e notas de acordo com o sistema comum. Exatamente. E existem atividades em inglês, fora da escola em si, de visitação. Como é que funciona todo esse processo? Existem coisas diferentes que vocês podem comentar com a gente, assim, em relação ao dia a dia desse aluno na escola, lá no InLimit? Esse ano, então, a turma do sétimo ano foi para o Happy Lago, que foi um acampamento somente falando em inglês. Então, foi super bacana, foi uma experiência que eles adoraram. outros anos, a gente também foi para diferentes acampamentos com outras turmas. Então, eles têm esse tipo de vivência, então, não é somente em sala de aula. Então, o ano que vem também a Bárbara pode falar um pouquinho. Já pode trazer para onde eles vão já? Já pode trazer para onde eles vão já? Pode. vamos lá, o que vai acontecer ano que vem? Ano que vem a gente vai para Oxford, para a Inglaterra. No mês de julho a gente vai estar lá dando oportunidade aí para quem quiser ter um curso de imersão, estar vivenciando isso. Eu acho que é legal. a partir de qual idade? Como é que funciona isso? Isso a gente vai, a gente está oferecendo para alunos de oitavos, nonos e primeiro ano do médio. Que legal. Então, a gente já tem aí os grupos formados para falar. Vocês já tiveram essa vivência fora do país. Já. O quanto isso agregou para vocês no momento de ter esse olhar aqui no Brasil? De virar a chave. Olha, isso daqui lá é assim, aqui está sendo assim porque são culturas totalmente diferentes, mas que de uma certa forma quando a gente fala em crianças e jovens, por mais diferente que nós sejamos, muitas coisas se complementam nessa idade aí de maturação. O que vocês podem comentar sobre isso? É, um pouquinho, acho que tem aí uma virada de chave de toda a equipe quando a gente oferece, estava ainda no modelo opcional e a gente tinha aulas de teatro e de ciências já dentro desse currículo opcional que a gente via o quanto agregava nessa formação multicultural do aluno, não somente as disciplinas, mas também essas vivências. E eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra, fazer um curso numa escola, tanto para idioma e depois um curso em parceria com a universidade, que foi ali que eu conheci e pude ter contato com professores e gestores de escola e entender como isso funciona lá fora. E o que você viu que mais chamou atenção para o Brasil? Eu acho que além da formação acadêmica, do qual sempre foi a marca do e-límite e a proposta muito certa da direção dessa excelência, mais o quanto a bagagem de vivências, a bagagem cultural, o quanto uma aula de música, o quanto uma aula de artes, o quanto um projeto interdisciplinar sobre o corpo humano ou um projeto sobre a sua cidade em inglês, o quanto isso agrega na formação desse cidadão. Que é isso que a gente acredita que faz a diferença. E só uma educação bilingue ou mesmo uma educação internacional consegue promover. Não tem como. Eu quero pegar um gancho de uma dúvida que deve ser muito frequente para uma mãe. Você fala muito da importância da vivência do estudar em inglês e da diferença do estudar em inglês e do estudar em inglês. Porque eu posso ser uma mãe que na hora que eu vou fazer uma conta, falar assim, eu vou colocar o meu filho numa boa escola que tem ali um currículo pedagógico bom e vou colocar ele e vou matriculá-lo também numa escola de inglês boa. Onde ele vai aprender inglês. e ele vai aprender a parte pedagógica ali numa escola boa. Então, é uma diferença muito clara entre essa escolha e o ensino bilingue por causa de toda essa vivência. Por causa dessa formação desse cidadão. Quando a gente fala em educação bilingue, a gente está muito alinhado com as competências do século XXI. Então, quando a gente vai estudar educação bilingue, além da parte cognitiva, que você vai estar sempre promovendo muito dentro de sala de aula e em todas essas vivências também, é a parte dessa formação cultural. Então, quando você tem um projeto que também foi liderado pela Gabriela esse ano de teatro, de apresentações teatrais, em que o aluno escolhe a peça teatral, ele sobe num palco e ele fala e ele atua ali ou ele está atuando na direção ou ele está montando esse texto, o quanto você tem por trás disso e o quanto isso agrega na sua formação como pessoa. Não existe nada que faça você mostrar quem você é, falei um pouquinho disso, a sua essência do que você se comunicar. E quando você conversa com uma pessoa uma hora, ali está implícito toda a bagagem cultural que ela tem. E aí a gente está falando meia hora. Então, você imagina no inglês. Falar a língua pela língua, a gente até fala. Mas se comunicar com eficiência e você ser capaz de, por meio dessa língua, do inglês ou do português, você estabelecer conexões pessoais, acadêmicas e profissionais diferenciadas, o que com certeza vai te dar uma liberdade de escolha e que eu acho que é isso que a gente busca hoje em dia, você ter a liberdade de escolher as suas relações, a sua formação acadêmica, porque hoje o leque é muito grande. É demais. A informação está aí. Se eu baixar um aplicativo hoje no meu celular ou digitar no Google, a informação técnica está lá. Exatamente. Mas a maneira como você vai usar, tanto em uma língua ou em outra, essa informação para manter uma relação é o que te diferencia. Eu acho que aí que entra o pai e a mãe do momento da escolha o quanto antes melhor. O quanto antes melhor. Porque eu acho que às vezes a gente vai deixa para tiver ali seus sete, oito anos, nove, dez ou no colegial é melhor não esperar tanto. Melhor não esperar tanto. porque é algo até importante para a gente ressaltar aqui até a oitava série o aluno consegue entrar na escola com o inglês vamos colocar assim. A partir disso ele já tem que ter uma avaliação de como ele vai ficar para não ficar perdido ali. Na verdade a gente está falando de alunos que a partir do segundo aninho já estão conseguindo se comunicar. Terceiro ano com muita eficiência, quarto e quinto eu já tenho todos os alunos se comunicando. os alunos que começaram desde o início nesse percurso que a gente oferece desde o Materna 1 ao final desse primeiro ciclo de ensino fundamental e a gente está falando de nove, dez anos eles estão se comunicando para que depois no Fundamental 2 eles passem a refinar essa linguagem agregar conhecimento gramatical tudo isso assim como na língua portuguesa e se formar nessa língua. Então na verdade entrar o aluno ele pode entrar em qualquer etapa tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2 mas aí a gente precisa realmente dar uma atenção para essa adaptação porque ele vai estar já num num currículo de imersão e de fluência já bem elevado. E é importante lembrar também que a partir ali do primeiro segundo e terceiro anos o inglês que ele já vai aprender ali de uma certa forma já vai colaborar com ele no mercado profissional depois que ele sair entrar já pensar em vestibular ou de repente pensar em morar estudar fora do país alguma coisa desse tipo isso é muito importante ressaltar porque aí cai naquela naquele lema dos anos 90 que é o inglês para o mercado de trabalho aí a gente de repente começa a trazer de fato um inglês mas você agora precisa focar para onde você tudo bem que ainda são jovens a gente sabe que é difícil essa época de escolha são tantas opções tem alguns que tem a ver empreendedora já querem empreender mas ali ele já pode começar a direcionar até para onde que ele vai querer ir em relação é um pouquinho do nosso projeto agora a gente forma a nossa primeira turma de educação bilingue desde quando houve essa mudança o nosso nono ano agora é o nosso primeiro ano bilingue sim e desse desse currículo já obrigatório então a gente sobe agora 2024 para o ensino médio já exatamente com esse olhar para o mercado de trabalho para essa formação acadêmica mas também para o que vem pela frente nessa etapa ele já teve até o nono vamos colocar assim a vivência do dia a dia já está além já está tranquilo vamos colocar assim agora chegou a hora de começar a focar naquilo que ele deseja para um futuro se ele já tiver essa ideia vai trabalhar nessa mesma estrutura então o ensino médio no período da manhã mantém o currículo do currículo brasileiro né terceiro ano do ensino médio totalmente voltado aí para o vestibular e a gente entra com os cursos agora opcionais dos itinerários formativos aí do novo ensino médio então a gente vai estar oferecendo tanto na área de biológicas quanto na área de humanas quanto na área de exatas cursos que esses alunos podem optar para ter essa continuidade para elevar ainda mais esse nível da língua inglesa que ele já está fluente né mas também para já poder ter um vocabulário uma vivência mais específica para aquela área que ele já está já tem interesse então a gente por exemplo a gente vai ter um itinerário de divulgação científica em inglês você imagina o quanto isso não agrega para um adolescente né que já está caminhando para a área por exemplo de medicina odontologia né na verdade eu acredito que o e-limit ele não vende não é uma escola né vamos falar de marketing ele não vende o idiom inglês não ele vende possibilidades ele vende abertura de porta para o mundo vamos dizer assim exatamente ele vende esse cidadão multicultural que vocês estão falando exatamente não é uma questão de língua de inglês por inglês porque inglês por inglês a gente pode realmente fazer uma escola tradicional né é toda essa vivência e eu imagino assim a dificuldade de encontrar e de treinar uma equipe que além de ser bom né ter excelência na parte pedagógica precisa falar o inglês porque um professor de educação física que seja bom naquilo e que fale em inglês exato professora de artes que insire artes e também inglês sim um teatro né o quanto isso demanda de vocês é exatamente na educação infantil por exemplo que é um grande meio né de aprendizagem porque a criança tá muito apta receber isso de uma maneira muito fácil mas quando a gente começou na educação infantil a gente já tinha uma equipe o e-límite já tinha uma equipe muito sólida de pedagogas né porque a gente falou do brincar e o brincar tá por trás toda a formação motora desse aluno psicomotora né então toda a parte tudo tá ali tudo vai começar a acontecer por meio da educação infantil então nunca foi ideia do e-límite tirar isso e colocar tudo em inglês exatamente pelo déficit que a gente tem de profissional se a gente tá falando de escolas de educação bilingüe que em São Paulo já existem há 30 anos no interior a gente tá falando de 10 anos então é uma é uma formação que ainda depende muito de você estudar fora né não é tão simples ainda assim o Brasil ainda não tem uma formação de qualidade específica pra esse profissional então são poucos que tem acesso então você ter uma equipe de educação infantil ensino fundamental em língua portuguesa é muito importante pra trabalhar essa formação e você agregar com quem tem conhecimento que você não vai conseguir encontrar toda essa equipe que trabalhe todos esses componentes que são riquíssimos nas duas línguas ou em uma língua só entendeu então por isso dessa junção mas que também a gente ganhando experiência a gente tendo uma equipe hoje também muito forte uma gestão muito boa de língua inglesa a gente também traz um pouquinho agora de mudanças pra educação infantil que é o começo de toda essa história e acho que a Gabriela pode falar um pouquinho estamos chegando aí na reta final e a gente queria saber o que esperar desse 2024 que você tem essa nova função né o que muda na educação infantil agora do e-limit então a educação infantil sempre foi um olhar muito cuidadoso que a gente teve ao longo desses anos assim como a Bárbara falou a gente precisa de um profissional que entenda as necessidades da criança então esse profissional não pode ser somente ótimo em inglês ele tem que ter um olhar muito cuidadoso porque a criança da educação infantil ela precisa do carinho do colo tem muito choro porque ele sente muita saudade da família então a gente tem que ter esse olhar global pra essa criança humano afetivo pedagógico humano bilingue exatamente é um olha exatamente exato então assim o que a gente vem pra 2024 quais são as novas ideias então é essa formação global das crianças então hoje nós temos muita competência no que nós fazemos na questão de oferecer uma linguagem acadêmica então como a Bárbara explicou o professor vai explicar 2 plus 2 equals 4 ok e agora o que a gente quer mais desse aluno a gente quer mais a questão da linguagem de comunicação então assim a nossa nova proposta é trazer num período oposto da escolaridade diversas oportunidades pra brincar pra fazer culinária pra fazer plantio de legumes de frutas de flores então é trazer algo que seja além do acadêmico que nós já fazemos com excelência isso no infantil isso no infantil que até então não tinha é a gente tinha o contato diário com a língua isso vai se manter ainda temos ainda temos mas a gente nunca optou por essa imersão total em língua inglesa e nem parcial exatamente pelo cuidado que a gente tem com os anos iniciais por a gente acreditar muito na seriedade da educação infantil no Brasil a gente tem um pouco às vezes a ideia oposta eu vou investir lá na frente porque a educação infantil é só não é não é eu volto a falar a riqueza de um currículo da educação infantil que acontece por meio do brincar que acontece por meio da afetividade mas esse profissional ele tem uma competência de desenvolvimento humano né e muito grande então a gente sempre teve esse cuidado por isso que nós optamos por esse currículo progressivo começar menor na educação infantil e ir crescendo nos outros anos com toda essa experiência com toda agora essa equipe formada durante esses 12 anos né então agora a gente consegue agregar mais agora dá pra fazer isso né com segurança com segurança né oferecer mais sempre priorizando as duas línguas nunca passando por cima de nenhum processo mesmo né então isso que é muito importante então 2024 2024 a gente a gente tem novidades por aí afinal não podemos esquecer que somos brasileiros exatamente brasileiros exatamente a nossa terra é aqui exatamente claro que conhecimento conhecimento não ocupa espaço né e se ocupa é um espaço bem ocupado exatamente né e que a gente precisa sempre querer mais da vida e assim vai e o inglês é uma porta não é um portão né pra gente conseguir coisas ainda melhores no mercado profissional e que gostoso saber que a gente tem isso em americana que a gente consegue proporcionar isso pras famílias estando no interior de São Paulo é porque muita gente ainda pensa que a gente precisa sair daqui ir pra São Paulo ir pra outras cidades pra ter um ensino bilíngue de excelência e vocês estão nos provando a gente conseguiu e o e-limit consegue fazer com que a americana a americana recebeu muito bem essa ideia acho que é isso que é importante falar né então o e-limit foi sempre muito bem recebido quando a Marcela e a Carol tiveram essa vontade de fazer a educação de uma maneira diferente eu acho que isso é muito legal quando você fala de uma direção de duas mantenedoras que vieram dispostas a que acreditaram que acreditaram porque não é simples fazer educação e a gente estava gravando esses dias uma ação lá na escola de marketing eu estava sentada com a Marcela que é uma das mantenedoras e ela falou Bárbara quando eu falo sobre educação me arrepia porque é de verdade né porque é de verdade então você vê que são pessoas que acreditam que estão dispostas e você ter o seu filho dentro de um lugar que você está agregando excelência acadêmica e você está falando de acolhimento e cuidado é uma equipe gigantesca de orientador pedagógico de toda semana a gente mesmo nós da equipe de língua inglesa olha como isso faz diferença na formação de um aluno né você está em contato com o professor né da língua portuguesa trocando com ele as experiências e a formação então toda semana eles têm formação com equipe de nutricionista na educação infantil psicólogo psicopedagogo fonodiólogo então o quanto isso agrega sim é completo né é completo né então não adianta a gente não a gente realmente não acredita numa educação que exclui uma coisa ou outra e sim que vai sempre agregar como esse foco nessa formação global muito alinhada com o que o século 21 pede aí da gente e pede muito e pede bastante né e a gente fica muito feliz de poder hoje ter uma equipe que a gente conseguiu conquistar ali no dia a dia né conseguiu formar que se não tiver a equipe pessoas né não funciona tem que estar todo mundo acreditando é quando a gente vê assim a turma de nono ano chegando ao final desse ciclo e agora podendo optar por essa continuidade né eu fico me perguntando quem será que formou quem né a gente formou ou eles nos formaram né acho que foi uma troca é uma troca educar é uma troca a gente cada um tem aprendido muito com essa molecada aí né porque esse mundo digital maluco né eles são nativos totais né e uma coisa interessante também que a gente acredita muito que é a base ali também da fala da direção é esse contato com as famílias né é muito importante você ter isso os pais ali na escola próximos sempre quando a família faz parte desse processo a aceitação é sempre muito maior e o trabalho é outro o papel do pai e da mãe já sabem cada um na sua casa né a educação de cada um agora a formação desse desse profissional desse cidadão né de bem bem formado culturalmente aí vem a escola pra agregar junto com o que já tem-se em casa né acho que é uma questão de enriquecer projetos de vida né projetos de famílias eu tenho só mais uma pergunta pra gente terminar que é se os pais precisam falar inglês pra criança tá lá dentro duas na verdade pra gente terminar e se o meu filho vem de uma escola que não é bilingue ele tá na sétima série ele vai pro oitava posso levar ele pro ilímito como é que é isso sim a sua pergunta dos pais né a gente ainda vem de uma geração de pais que poucos falam exato né então e muitos traumas é muito engraçado que quando você vai fazer uma reunião de pais eles tem muita preocupação de como vai ser esse processo e aí vem a satisfação de entender essa naturalidade eu não vou conseguir ou corrigi-lo ou conversar com ele como é que vai ser eles tem medo da tarefa isso 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 mas a o grande acho que a grande questão da educação também é você trabalhar a autonomia então todas as tarefas e a Gabi pode falar até melhor do que eu que é quem tá lá no dia a dia da sala de aula elas são hábitos de estudo e eles vão aprendendo ferramentas para a conclusão e quando existe claro alguma necessidade ou dificuldade o acesso aos pais é a gente senta não deixa os pais fazer pelos filhos mas a gente explica e esclarece esse processo que tranquiliza a família então não não é necessário que os pais falem inglês e se quiser entrar no e-límite eu não falo inglês não vim de uma escola bilingue vou para a sétima série vou para a oitava tudo bem como é que é essa adaptação como a gente tá falando os primeiros anos é bem mais tranquilo porque o cérebro da criança ele tem toda essa plasticidade que você se adapta muito fácil a rede neural quanto mais cedo mais forte mais forte essa adaptação tudo que a gente vai ficando mais velho vai dificultando vai travando apesar de a gente estar falando de ensino fundamental 2 que eles são muito jovens ainda mas o que acontece quando eu entro no sexto sétimo oitavo é que eu tenho já a minha fluente tem que correr mais porque tudo ali é inglês mas dá mas aí a gente tem todo um suporte pedagógico inclusive foi a Gabriela esse ano que ficou com essa função de fazer adaptação desses alunos então eles tiveram todo um curso para adaptação a gente tem durante três trimestres um critério diferenciado de avaliação porque o que a gente quer é acolher língua é a exposição isso a gente tem que tomar muito cuidado você expõe você expõe essa criança a todo momento porque ela tem que falar e ela vai errar e ela vai errar e é por meio do erro que a gente vai corrigir muita coisa então a gente tem que ter muito cuidado nós tivemos muitas entradas nos últimos anos no fundamental 2 bastante e a gente conseguiu ter sucesso em todas essas adaptações é claro nessa combinação do professor da vontade do aluno e da família dando esse apoio que legal entregamos? entregamos entregamos meninas? com certeza mais alguma coisa que vocês queiram agregar que a gente esqueceu que vocês queiram deixar claro alguma dúvida que mães e pais tem que vocês possam ou convidá-los para conhecer o Ilíme é aberto lá? como é que funciona? é aberto a gente tem até uma ação de marketing que é o Ilíme Open School que vocês podem chegar conversar com o pessoal da matrícula os pais tem toda a liberdade de agendar com coordenação faz aquele tour faz o tour conhece as salas do inglês tudo isso sala de música sala de artes 2024 a gente tem muita coisa boa ateliê novo de artes se você é papai mamãe que está nos acompanhando agora tem essa vontade de colocar o seu filho filha no Ilíme em 2024 pode ir lá as portas estão abertas do Ilíme para que você consiga conhecer toda a estrutura conhecer as pessoas que é o mais importante conhecer os cérebros pensantes para construir eu acredito que de tudo isso que a gente falou eu acho que construir aos poucos tijolinho por tijolinho um cidadão moderno um cidadão moderno acho que esse é o grande objetivo dessa formação com liberdade de escolhas e o Ilíme tem muito disso tem um lado humano muito forte conhecer o que tem por trás daquelas paredes eu acho que é legal então os pais sintam-se à vontade a equipe está pronta para recebê-los gostaram de gravar um podcast pela primeira vez? já está mais tranquilo? está mais tranquilo pronto para o próximo então vamos nos dar as mãozinhas aqui adoro quando você aprendeu muito obrigada pela disponibilidade de vocês e falamos com Bárbara e com Gabi especialistas em educação bilingue do Colégio Limite que tem a excelência no ensino bilingue no ensino pedagógico em tudo aí que os pais podem querer de melhor para essas crianças para esses filhos informação que eu acho que é uma escolha muito difícil e muito importante na vida desse pequeno cidadãozinho para a gente encerrar eu já não diria nem que o ensino bilingue é o futuro já é o presente já é o presente com certeza e fica demorando muito não o trem passa e depois você fica imparado é isso gente acompanhe o podcast o Limite agora tem um podcast que vai ter capítulos episódios semanais onde nós vamos discutir temas de educação diferentes pré-vestibular vem muita coisa interessante por aí educação a gente nunca perde falando de educação sempre ganha então obrigada a você que ficou até agora nos escutando tenho certeza que aprendeu muito também e um beijo até a próxima valeu valeu tchau